Fala galera, pessoal, quero estar mostrando pra vocês aqui hoje Esse pé de manga aqui, ó Nós já estamos agora no começo de maio E ainda tem caroço de manga aqui, galera Nesse pé de manga Estou mostrando pra vocês aqui o pé de manga Aqui no quintal aqui, ó Estou na chácara do amigo aqui Aí, ó, no quintal aí, ó Pézão de manga aí Até hoje ainda tem caroço, pessoal Aí os caroços aí, ó Até hoje ainda tem, ó E as pacas estão comendo até hoje Aqui, ó Aí, como é que tá, ó Elas ficam, continuam comendo, né E eu ontem cheguei aqui Já era um pouco Tarde Eu não, não teve jeito de eu vir esperar aqui ontem Mas eu coloquei a câmera aí, pessoal Eu desliguei ela ali agora pra não ficar fazendo vídeo aqui de mim Eu coloquei a câmera aí E eu vou ver se fez algum vídeo Porque as pacas estão comendo aqui, ó Mostrar pra vocês aqui debaixo desse pé de jabuticaba aqui Como é que tá, ó Aí, como é que tá, galera, ó Como é que tá a comida aí, ó Olha lá, aquele Aquele monte lá, ó Como é que tá, pessoal, ó Tá Elas continuam comendo, né Aí, como é que tá aí, ó Elas continuam comendo enquanto Enquanto tem caroço Elas continuam Até acabar E agora, como não tá chovendo aqui na minha região Já não tá quase não tá chovendo mais Os caroço que fica Fica preservado, né Fica... Olha lá, a câmera lá Coloquei bem de frente aqui, ó Aí eu... Eu vou tirar o cartão de memória dela Pra ver se fez algum vídeo Que eu não tô conseguindo ver vídeo nela, galera Eu vou pegar o manual dela e vou... Vê como é que faz Que eu não tô conseguindo Acho que é porque eu não tô sabendo mesmo É... Mas eu vou tirar o cartão, né Aí eu vou ver se... Se fez algum... Algum vídeo Aí, ó Como é que tá aí, ó Tá bem... Bem comidinho mesmo Aqui também Vê se tem alguma comida aqui de baixo Aqui Tá comendo mais é pra lá mesmo, galera Acho que elas vêm aqui em cima Pega... Pega o caroço, né E vai comer lá E pra cá também tá comendo Aqui no... No limpo mesmo Aqui, ó Vocês podem ver E é comendo, ó No limpo mesmo Porque aqui é limpo Esse lugar... A estrada passa bem aqui, ó E aí tem que ficar... Esperar tem que ficar lá em cima, lá Dos gaios de manga, lá Vou dar uma limpada Vou dar uma limpada nesses gaios aí Porque tá achando que eu vou vir esperar aqui hoje, galera Conforme seja Vou... Vou vir aí Passar um tempo aí Tudo comida Elas... Elas continuam, né Comendo aí Até... Esse pézinho de manga aqui Ele... Ele é o que mais atrasa Ano passado Ele... Em outubro Em outubro Ele já tinha manga Esse pé de manga aqui Em outubro do ano passado Manga sim Aquelas pequenininhas, né Que caem Os passagem derruba Aí aqui, galera Aí começou em outubro E até hoje ainda tem, caroço É porque tem muita folha também Quando a gente vai arredando as folhas A gente vê que tá tudo comida Aqui, quer ver? Aí, ó Todo Se a gente for arredando a folha A gente vai ver caroço aí Comido debaixo de tudo Tem muita folha Debaixo do pé de manga Então é isso aí, pessoal Eu vou Vim cá pegar a câmera Vou ver se fez algum vídeo Se tiver feito Eu vou tá passando aí pra vocês verem Beleza, pura Forte abraço aí a todos Até o próximo vídeo Tchau